Olha só aqui, rapaziada, esse bichão aqui também, ó, furadeirona bruta, menino. Deixa eu ver se tem algum modelinho dela aqui. É a DPT5040, capacidade de furo 40 milímetros, ó. Olha a plaquetinha da bicha, 40 milímetros. Toda sistema integrado NR12 aí também, ó. Furadeira bruta. Essa é quanto, patrão? 45 mil, galera, olha. Mas é um luxo, não dá nem vontade de trabalhar, né, meu? Quando você pega uma bichinha assim, Zé, né? Dá dó, viu? Ela tem um sisteminha aqui, é tipo um digital, né? Já vem com digital, ó lá, ó. Tá vendo? Até 50, né? Meu, que legal, bicho. Bruto. A mesa é automática, pra subir e descer. Não tem esforço nenhum pra subir e descer a mesa. É hidráulica, né? Olha que legal, gente. Não tem esforço nenhum, galera. Bom, é um titãzão, viu, da indústria aí. 45, né? Legal, hein? Valeu, meu querido. Aqui, gente, no estande da Nardini tem mais umas peças aqui também, máquina, né? Vamos dar um rolezinho geral aqui, ó. Aqui já tem a... Pra tirar o cavaco, né? É um torninho. Esse aqui é um luxo, hein, galera? Comando Fanucle. Eu conheço, já trabalhei com esse comando Fanucle. Olha que da hora. Trabalhei em torno, né? Só que era torno simples, não era torre acionada assim. Olha a pecinha que já fizeram aqui, ó. É um rei de... Uma torre de... Jogo de xadrez, ó. Opa! Esse é o... Vulcã 160, ó. Esse torno. Meu, que chique, viu? É um diplomate também. Essa aqui é um... Isso é uma prensa, né? É uma prensa. De 45 toneladas, Nardina. Legal. Vamos ver essa aqui. Aquelas ali a gente já mostrou. Vamos ver essa aqui, ó. Centro de usinais. Torno CNC, ó. Olha que legal aqui também. Isso aqui. Barramento de 1 metro. Pega o que aqui? 400? Passa no barramento. 400 milímetros. Nardine também. Comando Fagor 8055, que é o mais moderno. Mais moderno, né? Fagor 8055, esse comando. Olha que legal. Uma dessa aqui, patrão. Hoje. Hoje essa aqui tá 350. 350. 350 mil esse torninho, galera, ó. Que já fizeram uma... Uma pecinha aqui, ó. Que legal. CNC. Bom, chique demais aí o estande da Nardine. Valeu, meu querido. Valeu. Boa cena. Esse aqui, você tem ideia de preço? Esse aqui tá 500 mil. 500 mil, ó. Esse diplomate. A gente já mostrou. Já arranca material com sua beira, né? Já vem com... Com o cartão, né? Com o... Com o exportador de cavaco. Legal. É isso aí. Valeu, viu? Tudo de bom. Tamo junto. Vamos andar, galera. Vamos botar torana. E aí